A Operação Pronta Resposta 3 completou nesta quinta-feira três dias de atuação da região sudoeste. As equipes táticas da Polícia Militar, conhecidas como BOC, fazem frente ao crime organizado. É uma operação organizada pelo comando da Polícia Militar. Ela está atuando em todas as regiões do Paraná. Então, nós estamos com o Pelotão de Rony aqui na região sudoeste, atuando principalmente na região de Pato Branco e adjacências e também Francisco Beltrão. A operação, por enquanto, está sendo um sucesso, adequado à realidade de cada região dessas. As equipes já estão, então, trazendo alguns resultados de apreensões, prisões e assim por diante. Com informações obtidas pelo setor de inteligência da corporação local, as ações são pontuais em cada região do Estado. Aqui na região é considerado, por exemplo, a localização geográfica, que faz fronteira com Santa Catarina, próximo à Argentina, região considerada como corredor para tráfico de drogas contrabando e descaminho. Nós estamos direcionados também para esses crimes relacionados ao contrabando e ao descaminho. Estamos operando de maneira integrada com as equipes de área que têm informações em loco sobre esses crimes, a forma como vamos atuar também. Então, estamos trazendo alguns resultados positivos em relação a isso. A mobilização policial na região segue ainda sem data para terminar. Não temos prazo ainda, não sabemos a data de término dessa operação, mas atuaremos aqui por alguns dias ainda.